Eles fazem parte da seleção Caxias Basquete e treinam no ginásio de esporte do bairro Campo de Belém. O projeto existe há pouco mais de um ano, mas já conta com aproximadamente 80 alunos e muita disposição para competir nos campeonatos regionais. A gente vem treinando, a gente treina aqui três vezes por semana. Começamos com alguns garotos, depois foi aumentando o time, aumentando. E foi só aumentando o time, né? E até que a gente resolveu criar essa seleção para disputar esse campeonato, né? E a gente treina, sim, para conseguir levar o basquete, mostrar o basquete um pouquinho para Caxias e competir um pouquinho fora, levando sempre os jovens a gostarem desse esporte. Um esporte de infância, um sonho de infância, né? E a gente começou apenas com sete atletas e hoje em dia a gente já está com um grupo de mais de 80 pessoas. E aí por que não montar a seleção caxiense de basquete, né? Com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a mais recente conquista dos jovens da seleção Caxias Basquete foi a oportunidade de representar o município durante a realização do Campeonato Estadual de Basquete em São Luís, entre os dias 7 e 9 de dezembro, onde participaram com mais de 60 equipes. Após a gente vir logo, ver como é que eles se organizam, de fato é um grupo grande e um grupo muito bem organizado, que tem o apoio da família e isso para nós nos interessou, porque à medida que a gente incentiva esses jovens a participarem do esporte, nós estamos, claro, fazendo com que a nossa juventude busque melhoria para a sua saúde física, mental e espiritual. O resultado foi surpreendente. Considerando a pouca estrutura do projeto, eles conseguiram o terceiro lugar, nas categorias sub-17 e sub-19. Chegar lá como uma cidade mesmo considerada do interior e chegar, ficar entre os três primeiros, que a gente foi maravilhoso. E a gente espera muito que ano que vem a gente até suba de posição, fique em primeiro lugar, seja o campeão do Maranhão. Foi uma experiência muito boa, uma experiência nova para a gente, que a gente treinou muito, a gente se dedicou muito. E poder representar Caxias no Maranhense, como campeonato maranhense, é muito bom. E terceiro lugar é algo excelente para a gente. Para vocês é um incentivo? Ou seja, que no próximo ano possam fazer melhor? Grande incentivo. No próximo ano a gente vai tentar uma colocação maior, né?